Mamãe, eu quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Não preciso ler jornais E de sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobre a minha luz E o coitado foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morri de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durando o guia de só existe luz de bi E quem quiser que fique aqui E trata a história com vocês Mamãe, eu quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mente sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobre a minha luz Minha luz O coitado foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morri de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durando o guia de só existe luz de bi E quem quiser que fique aqui E trata a história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durando o guia de só existe luz de bi E quem quiser que fique aqui E trata a história com vocês Che�ca Che intertwina Poço Che�ca